Olá, meu nome é Kaique Sarkis e curso Física na Universidade Federal da Bahia. Sou integrante do Fisex, um grupo de divulgação científica de experimentos reais e virtuais. E hoje, irei apresentar Como Simular a Tensão Superficial Computacionalmente. Todos os dias nos deparamos com o fenômeno da tensão superficial, seja causando o formato esférico de uma gota d'água em uma chuva, na tinta que prende-se firmemente na parede ou na tela de pintura, e até mesmo o detergente, que foi desenvolvido para diminuir a tensão superficial da água, permitindo uma melhor limpeza de objetos. Esse é o projeto NanoDrop, uma simulação de uma gota d'água muito pequena, que tem o intuito de ensinar visualmente o efeito da tensão superficial. Esse programa permite visualizar transição de fase, ou seja, a água no estado sólido, líquido e gasoso, potenciais atrativos e repulsivos, ou seja, o que faz as moléculas se juntarem ou ficarem separadas, além de demonstrar com cores a tensão superficial. Escolhi para esse projeto a linguagem de programação JavaScript, pois ela me permite compartilhar projetos no próprio navegador, tornando-se uma ferramenta poderosa para divulgação científica e inclusão digital. Primeiramente, temos que fazer nossas partículas andarem na tela. E para isso, utilizar a integração de Verlet. O que é a integração de Verlet? É essencialmente a solução da equação de movimento para qualquer objeto, ou seja, como ele se move em relação ao tempo. Esse algoritmo possibilita achar a posição futura de um objeto baseado na posição atual e a posição anterior. Esse método tem a característica de ser muito preciso, algo necessário em simulações de física. Uma vez que o erro propagado no tempo pode causar uma instabilidade muito grande. Uma vez que temos nossas partículas se movimentando na tela, podemos introduzir o potencial de Lennard-Jones. Esse potencial é composto por duas partes. Uma parte atrativa e outra parte repulsiva. Esses efeitos dependem da distância entre as partículas. Caso estejam muito próximas, existe uma repulsão. Caso esteja mais distante, mas ainda sobre a ação da força, ela se torna atrativa. E caso a partícula esteja muito distante, elas não se influenciam. Com duas partículas partindo do repouso, podemos perceber que uma conexão é criada. Dizemos que as partículas estão em um poço de potencial. Neste outro exemplo, podemos perceber que uma das partículas teve energia cinética suficiente para fugir do poço de potencial, enquanto as outras duas mantêm a conexão. Com um número maior de partículas, aglomerados surgem. Isso é a nossa gota. Essa simulação é uma simplificação da realidade física, mas consegue reproduzir efeitos significativos. É importante ressaltar que as cores na simulação representam a energia potencial da partícula, sendo vermelho para energia alta e verde para baixa. As partículas no interior da forma são atraídas para todos os lados, tendo como resultante um potencial baixo, adquirindo a cor verde. No entanto, partículas na borda são atraídas somente de um lado, tendo como resultante um potencial alto, adquirindo a cor vermelha. A CIDADE NO BRASIL